Você quer ser que sobe em cima ou deixa sua burda ardendo Ou dá tapapo, 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 tapa Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Vai, vai, vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Eu tentei bater de frente, 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 frente Quer ser que sou agressivo, eu tentei só acordar Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no toma toma, vai, toma toma, toma Pira aí, vai no toma toma Pira aí, vai novinha com todo prazer Ele já sua burda ganhou